Meia calça? Não dura. O presão da Claro dura. Férias? Não duram. O presão dura. Moda, dieta? Não duram. O presão dura. A ONU tem o compromisso de acabar com todas as formas de violência contra mulheres e meninas. Esses abusos estão entre as violações de direitos humanos mais horríveis, afetando uma a cada três mulheres no mundo. Hoje decola o voo da Mariana. Hoje decola o voo do João. Hoje decola o voo da Daniela e do Pedro. Voo de beijos e de sonhos. Hoje decola o voo da família Martins. O voo que vai de um lar ao outro. Hoje decola o voo da Paula. O voo que, quem sabe, nessas Olimpíadas, seja de ouro. A Mastercard é mais do que cartão, porque somos movidos por pessoas e criamos soluções para atender a cada uma delas. Como produtos que as identificam pela forma como digitam, transferências que acontecem num piscar de olhos e tecnologias que protegem empresas e clientes. Mastercard. Comece com as pessoas. Comece o que não tem preço. Todas as cores da Apple apoiam causas importantes em todo o mundo. Metais de todo tipo estão enchendo aterros e poluindo o meio ambiente. A Apple é verde quando usa apenas o alumínio, um metal altamente reciclável. HIV e AIDS afetam grande parte da população mundial. A Apple é vermelha por apoiar e contribuir para a pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos contra essas doenças. A Apple é vermelha por apoiar e contribuir para a pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos contra essas doenças. A Apple é vermelha por apoiar e contribuir para a pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos contra essas doenças.